Fala galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui com mais um vídeo pro canal e dessa vez trago aqui pra vocês um vídeo diferente aqui pro canal que eu vou trazer aqui falando sobre os melhores canais do YouTube, galera. E galera, esses canais aqui, cara, esses canais aqui são mil vezes melhores do que o canal do PueiPai, do que todos esses canais aí que vocês não conhecem, cara. São canais que merecem ter todo o sucesso possível. Então bora lá. Bom, o primeiro canal aqui que eu queria divulgar é o Volt Games. Por que o Volt Games? Volt Games, ele é um canal que faz vlogs e faz vídeos de games. É um canal de entretenimento muito, 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 muito foda. Só pra vocês terem noção, saca só a banner dele, mano. A banner dele é muito foda. Só pra vocês terem noção, essa banner demorou uma semana pra ter feito, cara. É sério. A banner dele tem muitos detalhes, várias folhas. E a forma de perfil dele é muito da hora. Mano, muito foda. Ajudem ele a chegar a 80 bilhões de inscritos, beleza, galera? Falta pouco pra ele conseguir alcançar isso daí. Bora assistir o primeiro vídeo dele. Fala, galera. Aqui quem fala é Luiz Felipe, no canal. Eu vou falar agora hoje sobre a rotina do canal. Por exemplo, quando vai ter vídeo... Não... É, quando vai ter vídeo, essas paradas assim... E... Se tiver pouco vídeo, galera, me desculpem mesmo. Porque, tipo, eu não tenho nenhum PC pra gravar nada. Eu não tenho PC. Já fica aí a resposta. Não tenho PC, vou ter que upar tudo do telefone. Aí fica complicado, galera, de eu gravar vídeo. Ah, foda-se. Então, galera, pra começar, deixe um dislike no vídeo dele, beleza, galera? Um dislike no vídeo dele. Fazendo assim, vocês vão conseguir apoiar ele a postar mais vídeos. E, galera, mete... Ó, se é possível, se puder... Vocês metem o dedo em todos... Metem o dedo em um dislike em todos os vídeos dele, beleza, galera? Ele posta vídeo todos os dias. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem vídeo há 8 horas atrás. Ele posta vídeo muito de recente. Ele tem muitos vídeos aqui. E... Galera, mete o dedo no dislike no vídeo dele. Beleza, galera? E é isso. É... Bora... Também, galera, comentem no vídeo dele. Porque ele adora comentários bons. Vou até... Fazer um comentário aqui. Que vai fortalecer ele mais. Vai deixar ele pra cima. Então... Bora pro próximo canal. Bom, galera. E tem esse canal aqui, o Camilindinha. Bom, Camilindinha é... Ela tem essa foto de perfil aqui, que é uma merda. Tem esse nome aqui, que é genial esse nome. Tem aquela banner ali, que é uma banner muito foda. Galera, é essa banner. Na moral, cara. Esses youtubers grandes aí, eles sabem fazer... Sabem fazer exatamente uma banner muito foda. A banner dela, ela tem um poste com coração. Cara, isso é muito criativo, velho. Porque, hoje em dia, as banners que eu vejo, velho... São banners... Mais banners, velho. Então... Bora ver o sobre dela. Bom, como vocês estão vendo... Ela descreveu muito bem o canal dela. Que é um canal bem foda. Bora assistir o primeiro vídeo dela aqui. O último vídeo dela. É um vídeo bem recente. E aí, galerinha. Foi eu aqui de novo. Camila, do nosso canal. Ninguém aguenta mais. Bom, gente. Eu tô aqui pra falar sobre a cagada que a televisão fez. De bloquear as merdas da nossa novela. Que agora a gente não consegue mais ver nada. Ah, só me anotar. Você vê no meu Instagram aqui? Ah, perfeito. Ó, se você quiser me seguir, ó. No Instagram aqui. Camila Santos. Sou muito linda. Ó, olha minhas fotos. Tô linda, né? Arrotei. Isso não interessa. Bom, eu tô com uma pequena. Que eu achei. Casualidade. Não sei porquê. Será que eu procurei pra caralho? Então, galera. O vídeo dela é muito da hora. O vídeo dela, com certeza, é muito foda. O vídeo dela. Então, bora mete o dedo no dislike no vídeo dela. Que ela consiga. Porque apoia ela a postar mais vídeos. Beleza, galera? Sempre tem aqueles haters. Bem filha da puta mesmo. Que gosta de dar like, mano. Meu Deus. Não sei nem por que like existe. Mete o dedo no dislike. Beleza? E bora comentar aqui no vídeo dela. Opa. Bora comentar aqui no vídeo dela. Ajudar ela a postar mais vídeo. É... Vou pensar aqui no comentário, assim, ó. É... Comentário bem simples. Que consegue ajudar ela pra caralho. Bora aqui. Bela... É, Bela Mercado. Bela Merda. Aqui, ó. Pronto. Mano, eu odeio esse corretor. Quando eu quero elogiar. Essa porra correge. Mas quando eu não quero elogiar. Essa porra não correge. Sai, filha da puta. Sai de minhas notificações, né? Então, bora pro próximo. E como terceiro melhor canal do YouTube. Temos aqui The Fire C12. Com a segunda melhor foto de perfil do YouTube. E a melhor... E a banner mais bonita do YouTube. Tenho que admitir. Essa banner é a melhor que eu já vi no YouTube. Sério, galera. Essa banner é foda. Muito pica. Melhor banner que eu já vi. Sem zoeira. É a melhor banner que eu já vi. Então, bora ver os envios dele aqui. Bom. Ele tem muitos vídeos. Tem mais de 8 mil. Então, bora ver o último vídeo que ele postou. Foi um vídeo... Fala, galera. Sempre acontece isso comigo. Sempre no início do vídeo. Fala, galera. O que que foi? André. Tudo bem? Boa. A gente me deu... O que foi um vídeo de Crash Royale? Isso mesmo. Crash Royale. Eu jogo... Bom, galera. Não liguem pra essa... Que ele tá fazendo na voz. Não, beleza, galera? É porque tinha um dia que ele fez um vídeo. Que ele acabou... Ele foi... Fez um desafio de chupando uma rola. Aí ele acabou chupando com vontade. Aí a rola acabou ficando grudada na garganta dele. Beleza, galera? Mas não liguem pra isso, não. Agora virou um problema recente. Que ele tem na garganta. Que é uma rola de negão. Ele acabou chupando com vontade. Ficou presa lá dentro. Mas... Vocês assistem o vídeo dele. Pra saber. Beleza, galera? Bora... Bom, galera. Bora dar o comentário aqui. É... 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 Comentário aqui bem... Bem legal. Porra, aeroporto, mano. Tô querendo elogiar o cara. O corretor não deixa, velho. Tomando o cu. Corretor de merda. Então, galera. Já deixei aqui meu comentário e incentivo pra ele. E bora meter o dedo no dislike. Que é como a gente faz em todos os vídeos. Não é, galera? E não precisa se inscrever no canal dele, não. Beleza, galera? Porque... Como sempre. Deixa ele morrer. Falecer e morrer. Que nem uma múmia. Fica da puta. Beleza, galera? Beleza, galera. Esse aqui... É o... Segundo... Melhor... Canal... Do YouTube. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Esse é o segundo melhor canal no YouTube. Por quê? Porque, simplesmente, ele... Mano, ele tem todos os melhores conteúdos. Os segundos melhores conteúdos do YouTube. Todos os vídeos que tu pesquisar, tu vai achar no canal dele. Beleza, galera? Vídeo de morte. Vídeo de satanismo. Vídeo de fazendo culto. Vídeo de comendo jiboia. Vídeo de... Vídeo de lá de como beijar na boca. Vídeo de... Como desbloquear... Como criar uma conta na Xbox Live. Velho, todos os vídeos que cê vai achar no canal dele. Porque os vídeos dele é muito foda mesmo, galera. Então... Galera, mete o dedo no like em todos os vídeos dele. Pra que você possa apoiar o vídeo dele. Vou até ler a descrição do canal dele aqui. Cês vão ficar com o olho aberto, ó. Pronto. Galera, mete o dedo no dislike em todos os vídeos dele. Beleza, galera? E aproveita. Se inscreve. Ative o sininho. Porque o cara posta todos os dias vídeos fodas. Beleza, galera? Então, bora pro próximo e melhor e último canal aqui da lista. Galera, antes de apresentar o melhor canal do mundo. Vamos falar sobre esse canal aqui. Esse canal que fica copiando o canal dos outros. Que é esse Gameplay RJ. Galera, eu tenho nojo desse cara, mano. Esse cara fica copiando os vídeos do melhor canal do mundo. Se vocês puderem, denuncia esse canal. Faz ele a merda. Esse canal não tem futuro mesmo, não. Galera, esse é o pior canal do mundo. Ele é um canal merda mesmo. Olha só, só pra vocês terem noção. Ele copiou esse vídeo aqui do melhor canal do mundo. Vou deixar você dar uma olhada. Pronto, vocês viram? Deram uma olhada? Então, galera, é... É o pior canal do mundo. Olha só. Sete vídeos todos os dias. Claro, porque no melhor canal do mundo, ele claramente posta vídeos sete de... É, não, sete vídeos todos os dias, não. Ele posta um vídeo por semana. Esse aqui é o melhor canal do mundo. Ele pega os vídeos mais antigos do melhor canal do mundo. Olha, essa merda de canal. Ele pega os vídeos mais antigos do melhor canal do mundo e posta no canal dele. Simplesmente isso. Por isso que ele posta sete vídeos por dia. Entenderam a merda que esse canal faz, cara? Esse canal vai à merda, velho. Esse canal é o puta de um babaca. E, sem mais delongas, bora apresentar o melhor canal do mundo. Que é o GoGamerJ. Pra vocês terem noção, galera. Ele tá chegando a quase 600 bilhões de inscritos. Então, vamos ajudar ele a chegar a 600 bilhões de inscritos. Falta pouco. E vamos lá. Galera, ele posta vídeo de tudo, galera. Tudo mesmo, tudo mesmo. Pra vocês terem noção. Esse canal, ele criou o Dragon Ball. Criou o Naruto. Ele criou o Gold of War. Criou o Assassin's Creed, velho. Ele criou o Elseworld. Ele, mano. Esse canal, mano. Ele. Ele. Ele é o melhor. O melhor. O melhor. O melhor. O melhor. O melhor de todos, velho. Ele é amigo da Rockstar. Da Ubisoft. É um canal muito pica mesmo. Além do mais, ele criou a Blizzard. Quem não conhece a Blizzard, foda-se. Então, galera. Esse canal é pica mesmo. Mete o dedo no like em todos os vídeos dele, cara. O que vocês tirando? Mete o dedo no like, velho. Aqui, ó. Por que é esse dislike, velho? Eu não sei nem por que existe o dislike, velho. Por que dislike... É uma merda. Não sei nem por que existe o dislike. Ó. A meta dele é bater um trilhão de inscritos. Vamos ajudar ele a bater um trilhão de inscritos. Beleza, galera? E vamos lá, galera. O melhor canal do mundo. Já divulguei aqui todos os melhores canais pra vocês. Então, galera. Esse foi o vídeo. Não esqueça de dar um like aí no vídeo. Se inscreva no canal. E também se inscreva nesse GoGamerJ aqui. Beleza, galera? Então, vamos lá. Espero ter gostado. Valeu e falow. Tchau. 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 Tchau.